Você é daqueles que acredita que o viver bem é igual ao bem viver? Porque viver bem, qualquer um pode pedir, requisitar, falar sobre, são os filósofos da autoajuda, ou melhor, os homens da autoajuda, ou das provocações baratas, ou os homens das posições políticas. Eles querem viver bem. Nós também queremos viver bem, mas nós filósofos temos o caminho que não tem a ver só com o viver bem, tem a ver com o bem viver, a vida reta. Para nós, o viver bem pode escravizar, porque para viver bem, eu cedo a muita coisa, fico escravo do poder político, do poder econômico, fico escravo das religiões, fico escravo das opiniões dos outros. Mas, para o bem viver, tudo isso que me escraviza cai por terra. Para o bem viver, eu tenho a minha liberdade de intervir, de refletir, de fazer o pensamento reto, o pensamento que é contrário àquele da Maria vai com as outras. O viver bem é uma coisa, o bem viver dos filósofos não é você fazer com que não ocorra situações horríveis, mas é fazer com que você possa intervir para você mesmo, não provocar situações terríveis e horríveis. Quando aí na TV, nos jornais aparecem os provocantezinhos, ou os homens da autoajuda, deixe de lado, isto é o banal. Quando aparecem aqueles que pedem para você, pare um pouco, pense, reflita, não vá junto com a manada, não seja a Maria vai com as outras, aí pode ser que esteja o filósofo e o bem viver, não só o viver bem. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso.